Aplausos 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 Vem, vem! Boa noite. Vai o máximo! Vai o máximo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ficiamo! Por ora! Posizione veloce! Vai, 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 vai! Brava! Arricchi! Brava! Vai! 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 Uomo! Pesa, Luca! Venga, Luca! Venga, eh! Arricchi! Guarda la calma! Calma, calma, calma! Guarda ciò! Guarda ciò! Guarda! Chiamala giacomo, non in due! Andiamoci insieme, andiamoci, su! Inscreva-se! Viva! Preso, Massimo, bravo! Ce l'hai Massimo? Così! Cambio! Bravissimo! Passi! Rapido, rapido! Rapido, Gio! E' dentro! Gio, Gio, dentro! Presa, Luca! Luca, presa! Bravo, Luca! Viva! Sentimento! Viva! Viva! Luca! Viva! Come è qui? Come è andare? Siamo un po' lunghi, ieri, ieri! Che ci chiedi? Il nostro è il nostro gioco! Bravo! Scilolo, Scilolo! Bene! Stand, stufi Luca! Chi? 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 N Confu! Aplausos 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 Pessoal Pessoal Aplausos 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 Nelgado Calma, calma, calma! . O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa! Luca! Boa! Vem! Vem! Bande! 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 Boa! Ho vosto! Vem! Alta! Bene! Brava! Baia! Pena! Vamos, vamos, vamos! Máximo! Máximo! Vai ali, vai ali! Passi! Sem paura! Precisamente! Preciso, Davide! Eri solo! One more! Insememi! Insememi! Guardalo! Vá, Davide! Vá! Bravo Gio! Bravo Gio... Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Calma! Calma, calma, calma! Calma Massimo! Calma, calmo! Calma! Pleza che… chill! É Rafa É Rafa Aaaaaaah! Vai lá lá embaixo... Mas... Vai na... Vai, Mila, ancora, ancora! Vai, vai, vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Saiaz, é o jogo! Cucu! Bravo! Mira! Vem dar um corto! Mira! Bravo, Fizia! Mira! Tipo, guarda, Tipo! Eça! Bravo! Só a ferra! Tira, 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 tira! Vamos! Vamos! Vai, vai, vai! Vamos! Vamos! Tchau! Calma, calma! Calma! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tira, menina, menina, meninawa! Vem! Tira! Tira! Vai, Timo! Ogni, Timo! Bravo! Vai, Timo! Vai, Timo! Melio, Timo! Go! Vai, 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 vai. Não! Não, não, não. . 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 Melhorando! Bravo Cristian! Melhorando! Corro! Cambia! Cambia! Massimo! Corra! Corra! È fuori gioco anche! Morte! Fissi con la lucha! Bravo Nardo! Bravo Pippo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu vou bravo Vai 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 ! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.